Fala galera, beleza? Então agora aqui a dica a respeito de como você consegue montar estruturas ou utilizar o termo estruturas frágeis, já que tipo, por exemplo, eu estou montando aqui um quadro é uma madeira fina, só que é um negócio muito grande, ele é frágil, muito flexível então uma das opções, se você não quiser utilizar parafuso, é você utilizar grampo eu estou, digamos, meio que colando e utilizando o grampo para ajudar a manter o quadro bem, o mais rígido possível já que ele é grande e flexível então não tem segredo, como é um quadro que é preciso estar no esquadro então está aqui o esquadro para mim já montar com uma boa referência então eu vou parcialmente, vou passar o adesivo instantâneo aqui para, digamos, meio que colar e depois eu utilizo o grampeador manual ele vai muito bem, isso aqui pega o grampo de... até o grampo de 8mm quando você trabalha com a madeira mole, que nem o caso aqui, madeira de pinos vai muito bem esse tipo de grampo então assim, você poderia, já que era uma coisa que talvez você não vá manusear ali na hora utilizar a cola comum, entendeu? passa a cola comum, grampo e depois que ela secar ele vai ficar bem mais rígido o grampo por si só, ele vai dar uma estabilidade mas a cola reforça mais ainda essa estabilidade então está no esquadro aqui é a minha referência de montagem coloquei dois aqui afasta e aqui vai um reforço para ajudar a manter esses quadros para evitar que o quadro torça tanto apesar que enfim, esse quadro é um negócio que vai ser fixado então isso aqui é um quadro para colocar uma tela mosquiteira então isso daqui vai ser parafusado na parede beleza aí é novo tem uma estrutura bem grande ela é muito flexível e aí e aí tá aí, ó tá apesar de utilizar o termo muitas vezes muitas vezes mais como grampeador, tapeceiro essas coisas também pode ser aplicado para outras finalidades tá quando você vai procurar esse tipo de grampeador você geralmente procura por grampeador grampo de tapeceiro ou alguma coisa assim então tá aí, ó um lado aqui e o outro aqui tá então essa é uma digamos assim é uma ferramenta que você pode também é digamos incluir aí nos seus trabalhos em certas situações que facilitem bastante a coisa tá mas é isso aí galera gostou do vídeo dá um joinha se inscreve no canal que em breve eu estarei postando mais vídeos falou